Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo E podes não me ouvir O Deus está aqui Deus está aqui Deus, Deus está aqui Aqui